Acabou de chegar esse suporte de esmelheira... Esse suporte de esmelheira... Esmelheira... Acabou de chegar essa porra aqui Uma LSE-40 Da Linus Que tem uma variedade de produtos pra você Tá escrito aqui, eu tô inventando Esse aqui é um suporte de esmelheiradeira Esmelheiradeira Esmelhe... Suporte dessa merda aqui É 100% desmontável Pode ser fixado na bancada É de fácil instalação Leve, prático e seguro Com mola de regulagem de pressão E mesa com ajuste de ângulo Então vamos montar essa esmelheira Esse negócio aqui Vamos ver como é que fica Aí tira, quer ler a nota fiscal Quer falar que vem saquinho De bolinha pra se colorar Não deve ser difícil Diz que até uma criança monta Então eu acho que eu vou conseguir montar Vem o Manoel Um negócio dentro ali pra colocar a cosita A pancada Os 500 parágrafos Quem dúvida se eu comprava ou não Então depois que eu montar A gente vai ver se presta ou não presta Pra você que tá querendo comprar um suporte de esmelheirade Um suporte do negócio aí Tire suas próprias computadoras Um suporte de mesa Que bacaninha Vem aqui uma chave E solta os parafusics Ele vem aqui certo Coloca ali noivo O parafusics Que é a coisa mais simples do mundo É só É só você conseguir encaixar ali no buraco Sem perder as arruias Igual eu fiz agora Que vai dar tudo certo É bastante difícil acertar Um buraquinho desse Se não acerta um buraco desse Imagina o resto dos buracos Por que a gente fala Vamos deixar É uma pessoa só que tá fazendo Agora vamos montar Não vamos Eu que tô montando O cara para fugir de trás O que foi esse negócio De um voar na minha testa Na hora que eu estive cortando Posso causar um incidente gravíssimo Perder um membro Talvez até um dedo Coloca bem apertadinho Se é que tu me entende Apertamos aqui Tem um monte de coisa aqui Que o pacotinho veio rasgado Isso aqui você prende aqui na bagaça Certo mesmo Não tô mais perdido Que isso segue em tiroteio Tem que encaixar essa pelota aqui Creio eu que seja assim Coloca esse Que é menor em cima Encaixa o outro aqui também Esse aí embaixo A parte maior Esse menor aqui Aí vem com a sua black and black E aí você fala Mas é assim então Pode que não Jumento Tem que vir agora Pra contraporta Voltar ela aqui Voltar outra contraporta Aqui você usa pra nivelar Aí tá passando o carro da drogaria Pelo menos não é o carro do ovo Certo Enfia isso aqui no buraquito Que é só pra segurar essa bagaça no lugar Então a gente Solta aqui Solta pra cá Certo Eu chamo essa Philips aqui de Kelba Olha essa ferramenta dele A gente coloca de volta Coloca o disco Contra a poerca Costou 4 reais esse disco Já sei caro Mas O que tá errado aqui É a medida É duro Igual um pau Não sei quem foi a mula Que apertou isso aqui Não sei de que tá pronto Você vem até Ficar no meio desse Rasgo aqui Você simplesmente Gira a mula Que aperta Coloca a mula Coloca a mula no lugar Encaixou Solta aqui Aqui você acerta o grau Que você tem ali 15, 30 e 45 graus Prende com a morsinha A gente pega um protege lub Fica mais macio Agora chegou a hora do teste Vamos prender aqui A gente liga lá na tomada E a gente tá tudo bem fixo Antes de ligar É lógico Que desgraça Misericórdia Meu Deus P docte Com o pé Não Grey Como o pé P颤 Depois E aí E aí